São Paulo Fashion Week é um evento que eu frequento há muitos anos, até porque a minha madraça trabalhava até para marcas que patrocinavam, a gente conseguia sempre ingresso, então desde pequenininha já era meio figurinha que ficava de olho. E o que eu mais gostava era de ver o pessoal com visual diferente, então eu ficava meio de olho para ver quem é que estava mais ousado, com uma peça muito interessante. Eu pelo menos curto ir no evento, olhar as pessoas diferentes e quero também aproveitar para ser uma dessas pessoas que aproveitam o dia para se jogar, pegar aquelas coisas mais doidas que tem no armário e usar todos ao mesmo tempo, como por exemplo o meu look de hoje. Uma peça que não pode faltar no guarda-roupa é uma jaqueta, eu acho que talvez eu tenha uma paixão exagerada por jaquetas, eu tenho várias, eu tenho rosa, eu tenho tecidos diferentes, de padrões diferentes, acho que é uma coisa muito versátil que pode ficar bonito em várias ocasiões, desde as mais chiques até as mais descoladas e informais também. Eu pinto o cabelo há, vai fazer 10 anos esse ano, uau, muito tempo, e eu já aprovei todas as cores, eu comecei a pintar por causa da Pequena Sereia, que era uma paixão desde que eu era mini, mini marimum, de 7 aninhos. E aí eu fui vendo, obviamente, outras referências, eu tive com o Halolacorra, e aí hoje em dia você pode ver em vários desfiles ou vários modelos diferentes, a Charlotte Free, por exemplo, foi uma inspiração ali quando fui pintar meu cabelo de rosa, ela tinha umas tonalidades diferentes, e ela é uma pessoa que usa o cabelo como alguém que realmente tem o cabelo colorido, não como alguém que pediram para ela pintar para um desfile. Então foi uma experiência interessante, assim, começar a observar as pessoas usando em desfiles, em coleções, em campanhas, e isso também me inspirou um pouco. Um beijo muito grande para o pessoal da Cara, vocês são sempre tão queridos, me recebem muito bem.